Vou começar com a Fran aqui novamente porque a Fran tem notícias sobre o prorrogamento aí do Renovar Blumenau, né? Temos o programa de renegociação de dívidas da Prefeitura de Blumenau, o pessoal que tem débitos ali de PTU e outros impostos. Então, foi prorrogado esse Renovar, é isso, Fran Cardoso? É isso mesmo, Rodrigo. Foi prorrogado até o final desse mês de outubro. Então, quem não aproveitou a oportunidade, dá para correr ainda porque tem desconto de 100% nos juros e nas taxas, nas multas e também nos juros. Então, é uma oportunidade para quem tem dívidas com a Prefeitura de Blumenau, com impostos, de acessar esse programa de renegociação fiscal e ter esse desconto. Até agora, mais de 2.300 contribuintes já acessaram o sistema e emitiram as guias de renegociação. Se todo esse povo fizer o pagamento, são 2,5 milhões de reais de débitos renegociados que voltam para os cofres da Prefeitura. Lembrando que as guias, elas são emitidas com prazo para pagamento em 30 dias em cota única. Por isso, então, quem às vezes já emitiu ainda tem a data do vencimento para fazer esse pagamento. Essa renegociação pode ser feita ao pedido até o dia 27 de outubro. E aí tem esse desconto de 100% nos juros e multas. Para fazer acesso, para acessar esse benefício, pode fazer de casa, pelo computador mesmo. Basta acessar o site da Prefeitura, que é o blumenau.sc.gov.br, barra cidadão. E aí ali já consegue encontrar o link Renovar 2023 e vai em emissão de guias. Fica a dica importante aí, ISS, INSS, INSS, não, ISS, IPTU e outros impostos para acessar essa renegociação. Portanto, tem até o dia 27. Não deixa para a última hora não. Entra lá já, vê o que você tem pendente para fazer esse pagamento e garantir uma dívida a menos na sua vida. É com você, Rodrigo.